Olá pessoal, eu sou o Marcelo Santos e hoje trago uma nova IA para criação de artes e diversas outras ferramentas, tudo na mesma plataforma, de forma gratuita. Se este vídeo de alguma forma estiver ajudando você, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Bom, então chega de delongas, vamos ao vídeo. Pessoal, depois do sucesso dessa inteligência artificial que é a C-Art, ela tem a criação de imagens, também tem chatbot, eu vou deixar o link dessa inteligência aqui na descrição do vídeo para vocês também, tá? Hoje eu vou trazer mais uma inteligência artificial tão boa quanto a C-Art, tá? Essa inteligência artificial do vídeo de hoje, ela tem várias ferramentas dentro da plataforma, e uma delas é a geração de imagens com alta qualidade. E essa inteligência artificial aqui, como a maioria já conhece, ela traz imagens excelentes, pessoal, como essas imagens aqui, por exemplo. São imagens muito bonitas mesmo, né? E é uma plataforma que está totalmente gratuita também, que você pode utilizar à vontade, ela vai estar criando suas imagens, né? Está criando suas artes. E são imagens muito lindas, ó. Então é uma plataforma que vale a pena a gente ter uma conta, né? É, para estar utilizando em nossos projetos do dia a dia, né? Como eu falei, o link da plataforma vai estar na descrição do vídeo para vocês. Bom, passado isso então, pessoal, vamos para a inteligência artificial do vídeo de hoje. Bom, pessoal, a ferramenta de inteligência artificial do vídeo de hoje é essa aqui. Ela tem a função aqui de estar criando imagens aqui dentro da plataforma, assim como também tem a possibilidade de estar fazendo diversas outras tarefas, tudo dentro de uma mesma plataforma. Aqui ela passa algumas informações do que ela é capaz de fazer. Podem ver, são diversas funções, né? Logo aqui abaixo tem uma demonstração, ó. Das funções da ferramenta. E aqui embaixo, ela passa um pouco mais aqui, é... Informação aqui sobre cada ferramenta. Podem ver, ela tem diversas funções, né? Para remover fundo, limpar imagem, criação de imagens, remover textos, enfim... Logo aqui abaixo tem mais, é... Algumas informações, ó. Podem dar uma conferida depois. O link dessa ferramenta aqui também vai estar na descrição do vídeo para vocês estarem criando a conta. Vocês podem criar a conta de vocês utilizando a conta do Google. É bem simples, fácil e rápido para estar criando a conta de vocês. Eu vou estar mostrando aqui para vocês a função de criação de imagens. É essa função aqui. Eu vou mostrar cada uma das funções para não se tornar um vídeo muito longo, né, pessoal? Aqui, são alguns exemplos, né? Podem ver, tem bastante coisa legal, ó. São imagens de boa qualidade, né, pessoal? Então, é uma plataforma que vale a pena a gente ter, é... Uma conta aqui dentro da... Para estar criando nossas imagens. A gente pode estar criando uma imagem aqui, clicando em uma dessas aqui. Clicando ali, já vai estar criando, é... Quatro novas imagens a partir daquela imagem. E aqui ele fornece o prompt para a gente, ó. Para a gente, caso a gente queira estar, é... Modificando o prompt. Aqui é só clicar aqui em skip para pular. Aqui a gente também pode criar, é... Uma imagem do zero, né? Podemos estar apagando esse prompt aqui. Vamos pedir que a ferramenta gerar aqui um... Uma casa futurística. Aqui a gente pode estar escolhendo o estilo, né, pessoal? Tem vários estilos que a gente pode estar selecionando algum. Aqui para o cinematic. Aqui para o cinemático. E aqui a gente pede para gerar a imagem. Aqui é só clicar em skip. A gente consegue utilizar a ferramenta na versão gratuita, tá, pessoal? Ficou as imagens bem interessantes, hein? Vamos pedir aqui para gerar agora um... Um gato. Selecionar aqui... Selecionar aqui... Esse aqui. Pedir para gerar a imagem. Ah, fica bem legal a qualidade da imagem, hein, pessoal? Com certeza vale a pena a gente estar dando uma... Estudada nessa ferramenta aqui. Utilizando ela de maneira gratuita. Então, pessoal, tem duas formas de vocês estarem criando aqui as imagens de vocês, né? Podem criar a partir dessas imagens que já tem aqui. Ou então criar um prompt a partir do zero, ali como eu fiz agora. Então, pessoal, o vídeo de hoje era isso aí. Se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Obrigado.